E as gravações de The Next Prince, a nova produção dos Atores Z no New, já tá rolando, viu? Se você ainda não viu algumas imagens, vem conferir e saber um pouquinho mais sobre essa série pra quem ainda tá um pouquinho na caverna e não sabe muito bem como é essa nova produção dos Atores Z no New. As câmeras já estão rodando e já estão funcionando para a nossa próxima grande produção BL tailandesa, The Next Prince. Marca também aí na sua agenda porque essa produção vai dar o que falar. Essa produção promete ser épica e conta ali com a participação e atuação dos nossos populares atores e lindos e maravilhosos Z e no New no elenco principal. Esse BL vai contar ali com 14 episódios. No entanto, a data de estreia ainda não foi divulgada, o que cria ali aquela tensão entre a gente porque a gente fica contando ali todos os dias pra ver qual vai ser a data de lançamento, mas sossega aí o coração, aguenta mais um pouquinho porque essa produção provavelmente já já tá chegando. A história vai se passar em um reino fictício que é bastante próspero e é conhecido pelas suas riquezas naturais. Ele é governado por uma monarquia e é dividido em cinco regiões. Cada uma dessas regiões possui a sua família da dinastia e, de acordo com as leis reais, cada região deve enviar um herdeiro para competir pelo trono. O pai desse herdeiro vencedor torna-se o rei desse reino. No centro dessa trama nós teremos ali um herdeiro, que é o Kanin, que é o filho da família atual, né, que tá ali regendo esse país e não demonstra ali ter interesses para dar o trono. Então ele não quer muito ali se envolver nas questões do reino ou da monarquia. Do seu lado nós temos ali um guarda-costas, né, que é o Charan, cuja sua família sempre serviu a família real, ou seja, é passado de geração a geração aí essa família de guarda-costas. O Charan, ele é ali, né, chamado para ter a missão de trazer o Kanin de volta para o seu país, colocando ali um movimento a mais nessa história. Então ele vai ali ajudar o nosso príncipe herdeiro, né, a ter mais lealdade pelo seu povo e, além do mais, aprender, né, algumas técnicas ali para competir nessa competição que é bem inusitada. Essa produção ainda não tem data de estreia, mas já deixa aí marcadinho na sua agenda, porque provavelmente nos próximos dias teremos também mais novidades. É, The Next Prince, né, agora que iniciou as suas gravações, né, deu uma demorada a mais, porque The Next Prince faz muito tempo que já estava sendo divulgado, já estava sendo anunciado há um bom tempo, e agora, recentemente, essa semana, já foi iniciada as gravações dessa produção. Você está ansioso ou está ansioso para, né, assistir a ICBL que é imperdível, né, nem começou, mas já é imperdível. Então, deixa aqui o seu comentário. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, né, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e também deixe o seu like para dar aquele apoio aqui para o Aigo.